Como um trenzinho dançando funk, não tenho nada contra o funk, eu acho que cada um no seu quadrado, né? Mas tá difícil, muito difícil mesmo, eu não sei até quando eu vou ficar por aqui, não. Tá complicado demais, eu acho que eu já, o que eu tinha de dar pra cultura, pra música, eu já dei. Eu fico muito preocupado porque a gente chega nesse fundão de Deus pra ir pra fazer show, quando uma atração termina e que a gente vai se organizar pra começar o show, entra um paredão de uns 30 metros tocando funk. E isso o secretário de Cultura tá vendo, o prefeito tá vendo e ninguém... Olha, o depoimento aí é de Flávio José, o cara que tem autoridade em falar. Quando ele fala assim, puxa vida, eu não sei até quando eu vou aguentar ficar por aqui, porque realmente foi uma vergonha que fizeram com ele na cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, sujando o nome de Campina Grande. O que os caras e os organizadores de evento fizeram foi sujar o nome de Campina Grande. Mas, Flávio, tu é maior do que a atração que veio depois de tu, tenho a certeza disso, e a gente tá contigo de todo jeito.